Se suas imagens estão sendo recusadas pelas agências de estoques e por motivos que você não concorda, então esse vídeo é para você. Eu vou falar disso e também algumas dicas para te ajudar no processo de aprovação das suas fotografias e vídeos. Acompanhe esse vídeo até o final que essas dicas podem aumentar muito o seu portfólio e com isso seus ganhos. Só para informar, mas você está no canal VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. E eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e eu levo a minha vida produzindo fotografias e vídeos para clientes de todo o planeta quem compra minhas artes disponibilizadas em várias agências. E eu garanto que essa é uma boa oportunidade para você que é fotógrafo ou cinegrafista e deseja ter uma renda extra. Se você quer aprender como faz esse serviço, então se inscreve nessa comunidade e também ativa o sininho das notificações para acompanhar as dicas e tutoriais que sempre vou deixar por aqui. E a primeira dica é para baixar meu ebook de forma gratuita com endereço de 50 agências onde você pode se cadastrar e vender suas fotografias e vídeos hoje mesmo. O link está na descrição. Agora, se você tem dificuldade e não sabe como começar nesse mercado, então assista ao meu treinamento onde eu detalho tudo o que você deve fazer para, assim como eu, viver de estoque fotografia. Link na descrição e também por esse QR Code aí na tela. Como você sabe, no processo de envio das suas fotografias e vídeos para uma agência, as imagens são submetidas para análise antes de ser consideradas aptas para serem vendidas aos clientes. Nessa análise, são observados os aspectos técnicos, composição, a legenda e se a imagem interfere em algum conceito da agência. Também são verificadas se a imagem é considerada para uso comercial ou editorial, se as autorizações de propriedade de modelos estão corretas e eu já falei disso nesse vídeo aí no card e depois dê uma olhada lá. Lembrando que cada agência tem uma metodologia para análise das imagens. As agências como Adobe Stock, a Shutterstock, por exemplo, tem um índice de recusa muito grande dos arquivos enviados. Sem contar que cada agência tem uma diretriz do que pode ou não pode ser aceito em seu acervo. A título de exemplo, a agência Get Images recusa imagens onde aparecem obras de arte sem a devida autorização. Na agência Shutterstock, em suas justificativas para a recusa das imagens, aparecem muitas vezes o elemento principal está fora de foco. E tem vários motivos para isso acontecer. O primeiro é que a análise das imagens não é feita por um olho humano, e sim por um sistema criado pela plataforma para a leitura das imagens. E esse algoritmo não consegue ter a sutileza de observar que o elemento principal está em segundo plano, por exemplo. Como no caso dessa imagem. E aí, já sabe né? Recusa a imagem. E pequenos desfoques que seriam imperceptíveis ao olho humano é detectado pelo sistema da plataforma. Então fique esperto que com esse robôzinho aí não passa nada. Já a peneira da Adobe Stock é bem calibrada para recusar imagens onde há pessoas reconhecíveis, mesmo se você considerar a imagem para uso editorial. Nem adianta enviar, vai ser recusada. E se sua máquina tiver com aquela sujeirinha no sensor, deixando aqueles risquinhos nas imagens, pode ser motivo para recusa. Sabendo dessas dificuldades, vou deixar algumas dicas que podem te ajudar durante a produção do seu conteúdo. E a primeira dica é sempre fazer imagens em primeiro plano. E também evitar imagens em baixa velocidade do obturador. Se for o caso, tente usar um tripé ou um monopé. Isso pode fazer a diferença para evitar muitas imagens tremidas. Ainda nessa dica, evitar fotos com ISO muito alto. Tente fazer imagens de detalhes. Evitar imagens em planos abertos e também evitar imagens onde mostrem rostos de personagens. A não ser que tenha autorização de uso de imagem. Outra dica é fazer o material com ângulos variados. Evitar soltar as imagens de uma vez só para o processo de revisão. A agência pode dizer que o material está repetido e recusar sua imagem. Evitar fotos clichês, como aquela por do sol, florzinha, bichinhos. O que as agências buscam é vida real, com pessoas e interações cotidianas. Tente fazer ensaios com pessoas que possam te dar autorização de uso de modelo. Cuidado com a linha do horizonte. Isso é motivo para recusa. Para reverter isso, pode usar o Photoshop. Outra dica importante é enviar seu conteúdo para o máximo de agências que você puder. Em várias agências, seu material tem mais chance de ser aprovado e com isso seu portfólio aumenta e também aumenta a chance de venda. Agora a última dica. Se sua imagem foi recusada por um motivo que você julgue que não faz sentido para você, a dica é o seguinte, deixa passar uns 25 a 30 dias e tenta enviar esse material novamente para ver se passa. E para você que assistiu o vídeo até aqui e considera esse espaço importante, dê uma focinha para esse canal continuar produzindo novos vídeos como esse aí. Para esse espaço continuar existindo para ajudar outros fotógrafos e cinegrafistas a terem uma fonte de renda através das dicas deixadas aqui. Se quiser e puder contribuir, é só deixar qualquer quantia que você puder fazendo um pix de qualquer valor ou deixando um valeu demais, por exemplo. Mas você pode também contribuir muito mais deixando um like no vídeo, se inscrevendo se ainda não estiver inscrito ou indicando esse canal para aquele amigo ou amiga que gosta de imagens e quer entrar no mundo da estoque fotografia. Muito obrigado por assistir essas dicas e espero ter ajudado de alguma forma. Sempre deixe aí meu Instagram para quem quer tirar outras dúvidas e sempre respondo a todos os comentários deixados no vídeo. Na parte de baixo estão outros vídeos com dicas, se puder assiste, mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo.